O que você vai ser daqui a cinco anos vai depender dos livros que você lê e das pessoas que você se relacionar. Uma coisa chamada conexão. Ninguém diz que eu vou ser amigo dele. Vai ser nada. Eu é que escolho meus amigos. Amigo é coisa muito importante, meu irmão. Eu tenho que citar. Quando eu falo de amigo, eu tenho que citar esse texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 1 e 24. O homem que se isola e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso é o isolado e o ignorante. E o último versículo. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se porque é amigo mais chegado do que o irmão. Segundo conselho que eu vou te dar. Construa relacionamentos. Você já me ouviu falar aqui? O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar mais inteligente quando cresce. E isso só é possível através das relações sociais. O ser humano é um ser social. Você precisa de relações sociais para se desenvolver. Ok? Agora, tem uma segunda consideração. Uma das definições, presta atenção a isso, de saúde mental. O que é um ser humano saudável mentalmente? Saúde mental ou um ser humano saudável mentalmente é aquele que consegue construir relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. O ser humano saudável mentalmente é aquele que consegue construir relacionamentos profundos e duradouros com outros seres humanos. Se um ser humano não consegue isso, não estou dizendo que ele é brrrr, lelé da cuca. Não estou falando isso. Mas ele tem algum problema na área mental. Agora eu vou mostrar para você, muito importante, níveis de relacionamento. Você tem que aprender isso aqui. Níveis de relacionamento. O primeiro nível do relacionamento eu chamo de básico. Relacionamento básico. Tem tudo a ver com a educação e com a gentileza. Não precisa nem de diálogo. Monólogo serve. Bom dia, boa noite, por favor, obrigado, me desculpe. Só isso aqui. Isso aqui é chamado o relacionamento básico. Não precisa de diálogo. Pode ser só você falando. Muito obrigado, bom dia. Eu tenho pessoas que trabalham na minha casa. Eu tenho lá uma senhora que trabalha lá na cozinha da minha casa, faz comida. Tem até que segurar a irmã, que a irmã é uma doceira fenomenal. Não deixa o diabo te usar não, minha filha. Não faz esse troço todo não, eu não aguento. E tal, aí, tudo o que eu peço. Irmão fulana, me traz uma água. Muito obrigado. É, mas ela é minha funcionária, a minha casa. E daí? E daí? É um ser humano. Um relacionamento mínimo, básico. Muito obrigado. Bom dia. Tudo bem? Como vai? Me desculpe. Não, pastor, eu acho que isso é bobagem. Então eu vou te falar um exemplo em tese, para você aprender. O cara entra todo dia no elevador do edifício que ele mora, e não dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem para ninguém. Entrou no elevador, entra a pessoa, ele já está, chegou, não interessa. Cruza com o vizinho, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, tudo bem. Aí, esse cara, um dia, está fazendo testes para ocupar uma função grande, pelo nível que ele tem, numa empresa. Aí, aquela história. 100 candidatos, de 100 passar para 20, 20 passar para 10, ele está entre os 10. 3. Fica ele com 1 mais 2. Quem vai decidir a vaga? O diretor-geral da empresa. Aí, ele vai, verifica que os outros dois não têm o nível de conhecimento, de preparação que ele tem. Falou, está no papo, a vaga é minha. Só uma entrevista com o diretor-geral. Está no papo. Ele é esse cara que entra no edifício, entra no elevador, não dá bom dia para ninguém, não dá boa noite para ninguém, não fala nada com ninguém, não abre porta quando vê uma mulher, não deixa a mulher passar. Essa coisa toda. Quando ele entra na sala do diretor-geral, o diretor diz, ah, é o vizinho mal educado do terceiro andar, que não dá bom dia, não dá boa tarde, já cruzei com ele, eu já dei bom dia para ele 50 vezes, ele nunca respondeu. Adivinha o que aconteceu? Perdeu a vaga. Só por causa de um relacionamento básico, básico. Só por causa disso. Segundo nível, vou subir os níveis de relacionamento. Segundo nível, o relacionamento interpessoal. Conhecer pessoas, se relacionar com pessoas. Tem gente que não, não quero conversar, não quero conhecer ninguém. Ah, vai para o inferno, vai para o Raikipas, ah, toma banho, não quero saber, ah, quer ser povojado, eu não quero. Rapaz, rapaz, a Bíblia é fenomenal. Pode trocar isso aí, meu filho, você está atrasado. A Bíblia é fenomenal. A Bíblia é fenomenal. Olha, olha o que que a Bíblia fala desse relacionamento, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, do 9 a 11, eu sintetizo para você. Não vos comuniqueis com aqueles que se prostituem. Isto não quer dizer com os devassos, com os pederrões, com os roubadores desse mundo, senão vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos digo, não vos associeis com aquele dizendo, irmão, for, roubador, beberrão, devassos. O que que Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se você não quer se relacionar com outros seres humanos aqui na Terra, tem que morrer. Tem que sair daqui. Agora ele vai dar uma outra afirmativa. Você não deve se associar com aquele que dizendo-se irmão for. Olha que coisa incrível. A Bíblia me proíbe de me relacionar com um falso irmão. Mas não me proíbe relacionar com um pecador, com um ímpio, safado, adulto, bandido, vagabundo, sei lá o que. Porque senão eu não podia viver no mundo. Imagina. Hã? Você imagina. Chega no mercado. De quem é esse mercado? Não entro. É de um adulto. Não, não entro. Vai comprar o caixa. Ei, essa mulher eu conheço. Ela está no quinto marido. Não vale nada. Também não vou. Então, meu filho, tu não ia viver. Você não ia viver. É isso que muito crente. Não, eu só quero. Eu quero só morar no meio dos crentes. Deixa de lorota. Deixa de papo. Paulo está falando de relacionamentos interpessoais. Você foi feito. Ei, pastor. Ei, pastor. O seu pastor. O cara da frente é do voodoo. A casa de trás é da bruxaria. Do lado direito é do candomblé. O da esquerda é da umbanda. Duas casas da frente é do ateu. E o outro é aquele que bota boneco para espetar. Os outros. Ai, pastor. Sangue de Deus. Não me sina daí. Não. Você está no melhor lugar do mundo. Você é a luz. Vai brilhar nesse negócio aí, cara. Eu, hein. Vou levantar o nível. Olha, estou falando de níveis de relacionamento. Eu estou subindo o nível. Convivência. Já não é apenas o relacionamento interpessoal de conhecer pessoas. E, por favor, antes de eu passar para esse tópico, deixa eu dizer uma coisa que o doutor Mike Murdoch, um cara inteligentíssimo, fala. O que você vai ser daqui a cinco anos vai depender dos livros que você lê e das pessoas que você se relacionar. Uma coisa chamada conexão. Ah, ainda desse item aqui. Conexão. Conexão. Só consegue com relacionamento. Se você se conecta com outro, que vai se conectar com outro, que vai se conectar com outro, com outro. Lá, no décimo, tem uma vitória de Deus. Por conexão. Eu falei aqui. A gente lê a história e fica atento. Ô, senhor, que lindo. A viúva. O marido morreu. Deixou uma dívida louca. Não tinha como pagar. Ela vai para o profeta. Olha, meu marido, teu servo. Aí o profeta vai dizer uma coisinha para aquela santa. Vai aos teus vizinhos. E peça vasos emprestados e não poucos. Depois fecha a porta da tua casa. E você vai começar a encher esses vasos. Onde é que começou o milagre? No relacionamento interpessoal. Aquela mulher soube fazer relacionamento. Porque pedir vaso emprestado, o vaso era igual a geladeira de hoje naquela época. Onde se guardava mantimento, comida. Ela põe um monte de vaso emprestado. Porque ela tinha relacionamentos. A gente pensa que o milagre começa só no ato do sobrenatural. Tem alguma coisa que você pode fazer para o sobrenatural acontecer. Se não tivesse vasos suficientes, ela não podia vender, nem pagar a dívida, nem viver do resto. Foi tanto vaso que deu para pagar a dívida e ainda viver do resto. Vamos para o outro. Convivência. Convivência. Trabalho, casa, igreja. E tem uma máxima. É quando você passa muito tempo com as pessoas. Isso é convivência. A máxima. Rapaz, a Bíblia é um show. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, 13. Suportando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim também fazeis vós. E, sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A máxima da convivência é essa aqui. Suportando uns aos outros. Porque tem hora que você tem vontade de dar um soco nos dentes. Não vim aqui enganar ninguém. Tem hora que dá vontade de mandar para o inferno. Se você nunca teve, eu já tive várias. Só que eu não mandei. Porque você tem que controlar seus impulsos. Mas vontade... Ah, sangue do cordeiro. Me ajuda. Hã? Convivência. Tem a máxima. Tem que suportar. Tem que perdoar. Como é que você vai viver numa casa que não fala com o pai? Não fala com a mãe. O marido não fala com a esposa. O filho é o mediador. Fala lá com a tua mãe que hoje à noite nós estamos em uma conversa. Por que, cara, eu queria entender esse negócio, irmão? Irmão, tem que ter muita careta de pau para um trem desse. O cara não fala mais de noite e quer conversar em uma outra conversa. Como é que pode isso, rapaz? Meu sangue do cordeiro. Jesus, me ajuda. Eu queria entender essa patroca. Agora, vamos levantar o nível do relacionamento. Quarto nível. Restrito. Pode botar agora na tela. Restrito. Aqui o quarto nível. O penúltimo nível. Amigos. Eu digo aqui na igreja que ninguém decide ser meu amigo. Eu escolho meus amigos. Isso deve valer para você. Ninguém diz que eu vou ser amigo dele. Vai ser nada. Eu é que escolho meus amigos. Amigo é coisa muito importante, meu irmão. Eu tenho que citar. Quando eu falo de amigo, eu tenho que citar esse texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 1 e 24. O homem que se isola e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso é o isolado e o ignorante. E último versículo. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque amigos mais chegados do que o irmão. O apóstolo Paulo fala de Tito, meu companheiro e cooperador. Romanos, capítulo 16, tem uma lista de 26 cooperadores de Paulo. É só você ir lá e ver. Segundo a Coríntios 1, 16, Paulo fala de um cara. Um cara. Olha que nome lindo. O senhor conceda a graça a casa de Onesíforo. Porque vindo a Roma, me procurou e me achou e me recriou. Onesíforo era o contador de anedota sem maldade evangélica. Procurou Paulo. Não foi. Ô, Paulo. Terra. Ai. Ô, manto. Ô, vim aqui. Um mistério. Um terra. Não foi nada para isso. Ele procurou Paulo para botar Paulo para cima. Conta a coisa para alegrar. Porque um cara que está preso, por mais espiritual que seja, meu irmão, o emocional do cara bala. E ele, Paulo, registra a história desse cara que vindo a Roma me procurou e me achou. E o senhor conceda a graça a casa desse cara. Porque quando eu estava preso, ele me alegrou. Amigo. Quem são seus amigos? Você não tem nenhum? Estou com pena de você. Hã? Agora eu vou para o último nível. Vou até beber um pouquinho d'água. Hã? O quinto e último nível de relacionamento eu chamo de único. Que é o relacionamento da intimidade. Casamento. Esse é o ápice do relacionamento. É tão profundo esse relacionamento. Que o relacionamento do casamento é comparado ao relacionamento do deus Trino. De tão profundo que é o relacionamento. Ele é comparado. Ele é comparado. Marcos capítulo 10, versículo 8 diz assim. Deixará o homem seu pai sua mãe. Uniciar sua mulher. E ambos serão uma só carne. Unicidade. João 10, 30. Jesus falou. Eu e o pai somos um. Unicidade. Unidade. Duas coisas que se juntam. Unicidade. Duas coisas que se fundem. Por isso, com todo respeito, todo divórcio, tira pedaço. Pedaço emocional. Por quê? Porque é uma unicidade o casamento. Aqui, ó. Isso aqui é unidade. Ah, é unidade. Fácil. Unicidade. Tá entranhado. É o relacionamento da unicidade comparado só com Deus. Você tá vendo porque o diabo perturba teu relacionamento do casamento? É o relacionamento da unicidade comparado só com Deus.